Nesse exato momento. Olha só, queria agora mostrar uma reportagem que nós preparamos pra você bem legal, sabe por quê? Porque o mês de outubro, gente, também é o mês do idoso. Eu sei que tem muito idoso me assistindo, tem muito senhor, tem muita senhora que gosta de ir no matinho aqui quando eu passo, né, tem uma honra inclusive dizer Ah, você parece muito com meu filho, você parece muito com meu neto, tenho vontade que você seja meu neto. Muito obrigado ao carinho de todo mundo e a gente sabe que tem um público imenso aqui de senhores e senhoras, tá bom? E o seguinte, o legal do mês de outubro ser o mês do idoso é que a expectativa de vida aqui no nosso país tenha aumentado aí pra vocês da melhor idade. Vamos dar uma olhada. Saber conviver com as limitações próprias de cada idade é um dos fatores para se viver bem e feliz na terceira idade. Pra melhorar a minha saúde. Vai bem a minha saúde, melhora. Às vezes a gente tá assim toda e aí faz uma ginásticazinha e fica mais espeta, fica mais ativa. Eles praticam exercício regularmente, né, eles são bem ativos e se preocupam, né, e tem um envelhecimento saudável. São fundamentais para uma vida plena na velhice a realização de tarefas básicas do cotidiano, até as mais complexas, como administrar as finanças. A pessoa idosa, ela vai perdendo as atividades da vida diária à medida que alguém vai fazendo por elas, né. Se existe uma vida saudável, ativa, e essa pessoa idosa, ela realiza as próprias tarefas, as próprias atividades, e ela é estimulada a fazer essas coisas, não que as pessoas não possam ajudar, né. Uma coisa é ajudar, outra coisa é achar que a pessoa não tem mais condição de fazer e fazer por ela. O perfil do idoso, ele mudou, né, de 20 anos pra cá, a gente tem uma nova perspectiva de vida, a qualidade de vida, ela vem melhorando, não só pelos avanços da medicina, mas também pelo novo perfil. Então é o idoso mais ativo, que vai pra ginástica, que namora. Algumas pessoas têm medo de envelhecer. Alguns idosos não conseguem se adaptar às mudanças e acabam se isolando socialmente. Ficam inseguros, com dificuldades de locomoção, acesso precário à saúde, educação e outros serviços. A má qualidade de vida dos idosos brasileiros é uma realidade que pode ser notada diariamente. Lá, Toros de Médio, nós somos uma instituição de acolhimento institucional, né. Então os idosos moram aqui e a rotina deles é uma rotina de casa. Eles têm o espaço deles de moradia. Todos os idosos têm direito à vida, à família, à sociedade. E o Estado tem o dever de amparar o idoso, garantindo-lhes todos os seus direitos. Como se vive mais, as pessoas não se prepararam para o envelhecimento, então a tendência é uma resistência. Então o nosso trabalho é aquele de melhorar a qualidade de vida, mas também buscar garantir os direitos. Assim que é conhece os seus direitos.